A memória e os outros verem, é importante também, não é? Eles não conhecem, eu vou no estômago para ver como é que está aquilo e vou, volto aqui para o estômago. Não, não, vem cá, aguardam que é um bocadinho para vermos já. Ela vai só escrever no livro e depois estamos prontos. Vamos dar lá que vão se dar. E depois de ouvirem, pelo menos não é que vão ter. Já agora vamos para a próxima, logo é mais difícil. Agora está outra vez melhor.